Aí de longe a pessoa olha lá, o combustível tá 15, 20 centavos, não é barato. Só que o nome do convênio tá tão pequenininho que quando a gente chega perto do poço, você tá achando que o preço é aquele que tá lá. Quando você vai pagar, é outro preço. Ou seja, então é preciso informar direito, mistura não, não vamos enganar o povo não. Coloca o nome do convênio bem grandão, esse preço é só pra esse convênio. Porque tem convênio aí que coloca bem pequenininha a letra, o preço bem grandão, a pessoa estaciona, abastece e acaba sendo enganado, ludibriado pelo dono do poço. Então vamos ter uma comunicação bacana aí com os clientes também. E atenção pra essa história, uma idosa de 67 anos sofreu um prejuízo de 15 mil reais depois de cair no famoso golpe do WhatsApp. Pelo amor de Deus, é um número novo do WhatsApp. Atenção pra essa história, vem acontecendo com muita frequência. Estou recebendo aqui o delegado Olemar Santiago, que vai trazer as informações pra gente. Doutor Olemar, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos de casa. Pois é, mais uma vez aí o golpe do novo número, que a gente tem falado tantas as vezes. Dessa vez o nosso grupo de repressão estelionados e outras fraudes lá da DEIC efetuou na tarde de ontem a prisão temporária desse cidadão, que participou do golpe contra essa idosa, uma idosa de 67 anos de idade, lá de Paraná, em Curitiba. Por essa razão, o nome da operação, a Operação Curitibana. Além desse rapaz que a gente prendeu, nós também já identificamos outras duas pessoas que terão as prisões. Certamente, a gente vai fazer a representação acerca dessas prisões. Uma delas já está, inclusive, deferida. Além disso, a conta de outras três pessoas foi bloqueada nesse mesmo caso. Agora, o alvo, na maioria absoluta dos casos, as vítimas, elas são idosas, né, delegado? Sem dúvidas, Oloares. Nas investigações que a gente pôde aprofundar mais, realmente, percebe-se que eles seguem uma lista, realmente. Eles tentam, idosos, vão pela ordem alfabética, realmente, tentando um por um até conseguir o golpe. E, assim, esse golpe, sem dúvida alguma, tem sido um dos carro-chefes da criminalidade nesse período aí de pandemia. Eu acho que está passando a hora, delegado, e é uma opinião minha, né, dos bancos, das instituições bancárias, adotarem algumas práticas. Qualquer transferência de correntistas com mais de 60 anos, depender ou presencial ou, então, manter contato com o gerente, alguma coisa assim. Porque ali, gente, hoje, pelo celular, você faz uma transferência de qualquer valor, dependendo do valor que você tenha autorizado no banco. Então, seria uma forma, inclusive, de inibir isso, né, delegado? Sem dúvida. Aliado a essa questão da preocupação bancária com a segurança das transações, uma medida que veio positivamente para a gente foi o aumento da pena. Essa pena do estelionato antigamente era de 1 a 5 anos apenas, agora vai de 4 a 8. A gente já tem percebido que esse aumento da pena tem facilitado que as prisões, nossas representações, saiam com mais facilidade e esse pessoal seja responsabilizado à altura do dano que é feito a essas vítimas. Delegado, o senhor já orientou, vários outros colegas já orientaram e, assim, eu imploro para você, idoso, quando você receber uma mensagem com a foto de um parente seu pedindo dinheiro, pega o telefone e não manda mensagem, não, senão você vai estar falando com o bandido. Liga no número que você tem da pessoa e faz o alerta. Esse é o alerta que a gente tem que deixar, né, secretário? Eu queria que o senhor reforçasse para a gente, para orientar principalmente os idosos para não caírem nesse golpe. Sem dúvida, medidas simples podem evitar prejuízos gigantescos. A primeira delas é sempre essa ligação para o seu parente, naquele número que você já tem na agenda.